Que as pessoas, quando não compreendem as coisas, procuram explicá-las através das suas convicções, entende? O seu pai acha que é telepatia. Já a dona Frozina pensa que é feitiçaria, não é? O seu título acha que eu sou um ser do outro planeta. E a dona Gracie... acha que eu sou um espírito reencarnado. Mas o senhor adivinha? Digamos que eu compreenda as coisas. Me ajude. Você está arrependido do que você fez? Não, não dá. Bom, vou indo. Esculpa... Ah, eu vi uma coisa. Como é que estão os preparativos da festa, hein? Pois é, mas era isso que eu queria falar com você. Você sabe, eu não posso... eu queria que você falasse com a Elisa para me dizer mais ou menos o número de pessoas que vêm aqui em casa. Ou que ela diga mais ou menos quem ela espera que venha, porque senão eu não posso encomendar o buffet. Não esquece, viu, Anselmo? O perfume de todas as rosas é igual a doce presença do seu amor. O amor estava aqui, mas eu nunca saberia do que um dia se revelou quando te vi. Eba... Calma, calma, calma. Bebe devagar. Sorvendo, gota a gota. Vai. O senhor sabe o que estão pensando de mim? Sei que você está sofrendo de uma perturbação mental, não é? E você deixa que as pessoas pensem isso... Não posso fazer outra coisa. Porque você tem medo que o sororão no Corrêa possa prejudicar seu pai. Bebe, bebe. Acontece, minha filha, que você fez tudo o que estava ao seu alcance. Você fez o que lhe pareceu certo fazer, não foi? E agora você está com um problema. Está angustiada porque não vê saída. De um lado, a coisa que você mais gosta no mundo, que é o Tomás. E do outro lado, o Nono Corrêa. Mas eu não caso com ele. Eu fujo. Eu sou capaz de fazer qualquer loucura. Calma, calma. Senta aí, irmão. Senta aí. Está aqui. Bebe o resto. Bebe. Vai devagar. Assim. Você está procurando forças para você poder se aguentar em pé, não é? Eu tenho medo de não aguentar. Pois é, mas lembra que talvez as coisas que você mais receia não aconteçam. Senhor Romão, o seu Nono, ele pode botar o meu pai na cadeia. O medo faz as coisas parecerem maiores do que elas são. O medo cria fantasmas onde não existem. Quando a gente tem medo, uma pedra pode parecer, de repente, uma montanha. Eu estou magoando a pessoa que eu amo. Eu estou mais. Mas eu não vejo outra saída. Me desce uma coisa. Em primeiro lugar, você vai deixar de ter medo. Não tenha medo. Em segundo, saiba esperar. Espere e confie. Confiar em quê? Meu Deus. Alô. Alô, oi, tio. Para com isso. Leva esse menino lá para dentro. Para um pouquinho, tio. Leva para dentro. Para, sim. Coisa. Pega aqui. Com medo. Nós não temos. Oi, tio. Tudo bem? Como é que está a tia Zela, hein? Meu Deus. Quando foi isso? O que foi, seu Sérgio? Estou tudo bem, tio. Tudo bem. Pode deixar de ficar tranquilo. Que horas isso, hein? Está bom. Está bem, está bem. Até mais, então. Meu Deus. Olha, arruma as meninas que o Tunicão vem buscar a gente e elas vão passar uma temporada no Rio. E Dona Zélia? Faleceu. Faleceu.